E olha, Chico Corinto, é noite, mas nós estamos agora na Vila das Palmeiras e nós vamos apresentar pra vocês o mais novo bloco de carnaval aqui do bairro, que é Tô na Esquina. Agora eu quero saber por que essas meninas vão ficar na esquina no período de carnaval. Quem vai me responder essa pergunta? É porque a gente se reunia todos os dias ali, aí de um dia para o outro resolvem montar a Tô na Esquina, fazer um blocozinho pra gente brincar de rua, porque carnaval é bom demais. Mas pra brincar o carnaval assim com muita alegria, é preciso estar na esquina, Ângela? Não. Necessariamente não. Não, não, não. Mas tem que inventar um nome, aí pusemos esse, que a gente só vive lá, se reúne pra bater papo, popó, essas coisas. Quer dizer que o nome surgiu, na verdade, numa esquina, uma conversa entre amigos, foi isso? Foi, foi assim. Aí vocês decidiram, esse é o primeiro ano? É o primeiro ano. O que vocês esperam desse carnaval? Ah, a gente espera tudo de bom, tudo de ótimo. As expectativas em relação aos abadais? Tá sendo tudo bem esclarecido, tudo ótimo, tudo... Vocês esperam trazer pro bloco mais ou menos quantas pessoas? Já que esse é o primeiro ano e a gente percebe que a cidade precisa realmente de blocos carnavalescos, ou seja, do verdadeiro carnaval do povo. 70, 70 pessoas, porque a gente já montou muito em cima, já. Não tem nem mês que a gente organizou isso. A gente espera trazer 70 pessoas pra cima. No mínimo? É, no mínimo. Estão tendo apoio de alguém, além da família, dos amigos, das pessoas aqui do bairro? Tendo, do Raim do Louro, de umas lojas, Satsom, entre outras, gerais. Importante que esse ano o bloco Tô na Esquina também vai estar na rua? Vai, tá na rua. Não vai ser na esquina, vai ser na rua. Começa na esquina e vai pra rua. Termina na rua. Então nós vamos aproveitar o nosso quadro carnaval 2012 e reforçar o convite pra quem quer conhecer o bloco, pra quem quer participar do bloco, quem deve procurar, aonde deve procurar e o que tem que fazer pra adquirir o abadá. Ó, o abadá a gente não tá vendendo. Já já tá tudo certo. Porque é muito em cima e não deu pra divulgar essas coisas muito. Aí só mesmo pra íntimos. Aí próximo ano que vamos tá divulgando, tudo bem organizado. Ah, quer dizer que o abadá é limitado? É. É limitado. Aí dependendo do sucesso, no ano que vem talvez outras pessoas... Posso adquirir. Posso adquirir. Esse é o modelo do nosso abadá do Tô na Esquina. E é isso. Logo, logo vocês vão estar vestindo, é isso? Logo, logo a gente vai estar vestindo. E no próximo ano eu espero que tenha mais gente no nosso bloco e vai ser muito sucesso.